Mais conhecido como um tempero usado no dia a dia, o açafrão da terra é uma rica fonte de minerais e vitaminas muito conhecido na medicina natural e caseira. Enquanto fonte de ferro, o açafrão da terra é recomendado para tratar e prevenir anemias e episódios de fraqueza. Graças ao manganés que possui o açafrão da terra também é recomendado para melhorar o metabolismo do corpo e ajudar na digestão dos alimentos. Além disso, o açafrão da terra também é fonte de cálcio, muito necessário para o reforço dos ossos do nosso corpo. O maior benefício do açafrão da terra, entretanto, é o fato de possuir um polifenol chamado de curcumina. Esse composto confere ao açafrão da terra a capacidade de ser um excelente anti-inflamatório, cujos efeitos são facilmente comparados aos compostos anti-inflamatórios industrializados. A diferença importante nessa comparação é que o açafrão da terra oferece a mesma potência de tratamento anti-inflamatório, sem criar nenhum tipo de efeito colateral no corpo. Outro grande efeito da curcumina é a sua ação antioxidante, ou seja, sua capacidade natural de neutralizar os radicais livres, compostos responsáveis pelo envelhecimento das células de nossos corpos. Esse efeito da curcumina faz do açafrão da terra um composto-chave no tratamento de inúmeras doenças degenerativas do nosso corpo como a artrite, a osteoporose, assim como doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson e o Alzheimer. Com tantos benefícios, a disposição incorporar o consumo do açafrão da terra na dieta é muito importante para manter e tratar da saúde do nosso corpo. Por ser um elemento natural, seus efeitos são sentidos ao longo de determinado período e, por isso, é importante manter um consumo constante de açafrão da terra. Nesse sentido, é possível potencializar o consumo do açafrão da terra para agilizar seus efeitos benéficos e melhorar o tratamento. Veja as formas de consumir melhor o açafrão da terra. Procure misturar açafrão da terra com pimenta do reino, a pimenta preta ou pimenta do reino atua como um agente que melhorará a absorção do açafrão da terra na corrente sanguínea. Para ter uma ideia, consumir pimenta do reino com açafrão da terra aumenta a absorção da curcumina em quase 2.000% em comparação com o consumo normal. Dissolva o açafrão da terra em gordura saudável. Outra forma de melhorar a absorção dos polifenóis contidos no açafrão da terra é em gordura saudável para facilitar a absorção dos nutrientes no seu corpo. Ao consumir açafrão da terra com gorduras saudáveis como o óleo de coco ou azeite, a curcumina composta será mais facilmente absorvida pela corrente sanguínea. Procure consumir o açafrão da terra quente, o calor ajuda a facilitar a absorção dos nutrientes do açafrão da terra pelo nosso organismo, por isso, sempre consuma esse alimento com água quente ou com óleo de coco e azeite quente. Agora que você sabe como potencializar os benefícios do açafrão da terra, procure receitas para tirar o máximo de proveito de seus nutrientes. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada fica com Deus e até o próximo vídeo.